Qual é a seleção mais forte do mundo em 2024, no dia 10 de outubro de 2024, antes da data FIFA começar? Tô gravando isso aqui na manhã do dia 10, então você pode estar vendo isso aqui depois dos jogos de hoje, mas não sei o quanto isso vai impactar. Já deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto, vamos em busca aí dos 36 mil inscritos? 37? Não sei. Busca dos 40. Em busca dos 40 mil inscritos, se inscreva aqui no canal, tamo junto, seja muito bem-vindo. Se estiver aqui pela primeira vez, bota nos comentários. Esse é o primeiro vídeo que eu tô vendo do teu canal, Alas, será muito bem-vindo, beleza? O like é muito importante e a inscrição também. Deixa eu já trazer pra cá, ó. Aqui temos a tier list. É muita seleção, mas vai ser rápido, porque eu não vou gastar energia, por exemplo, falando da Austrália, da Arábia Saudita, da Costa Rica, sacou? Da Tailândia, não vou. De Trinidad e Tobago, sacou? Não vou gastar energia falando de alguma... do Catar, por exemplo? Da Bolívia? Muito fraca. Não vou gastar energia pra falar dessas seleções. A gente vai passando aqui. E nisso a tier list já começou e tu nem percebeu. A gente vai passando aqui o mais rápido que a gente conseguir. Por exemplo, Nova Zelândia, que aqui é um grande borrão preto que tava aqui embaixo, Nova Zelândia. Não vou gastar muita energia com essas, tá bom? Jamaica, já vem pra cá. Enfim, vamos andando. Honduras. Que eu vou vendo aqui, eu já vou colocando. Certo? Coreia do Sul. A gente começa com a Coreia do Sul. Tem algumas coisas meio fora de... de ordem alfabética? Ordem alfabética feita pelo senhor Peseudo. Organizada pelo senhor André Peseudo. Brincadeira. Só achei na internet isso aqui e fiz. Coreia do Sul, cara. Eu acho que a Coreia tem até uma seleção que, digamos assim, ela pode ter algum tipo de talento. Ela tem, por exemplo, o Son, que é o seu principal jogador. Tem o Kim In-Jay, que tá no Bayern de Munique. Você tem jogador de Overhampton, você tem jogador de PSG. Mas... Eu vou até criar uma outra categoria, que é mais fácil aqui, ó. Nessa corzinha aqui. Uma corzinha diferente. Essa corzinha aqui vai ser... Vou botar nesse azul aqui. E ela vai ser... Eu vou botar essa categoria fraca. E eu vou colocar aqui. Muito fraca. Certo? Aí eu subo isso aqui. Porque pra mim a Coreia do Sul ela é fraca. Porque, apesar de alguns jogadores, ela não tem... Ela não tem... Ela... Na hora H ela nunca aparece como uma grande seleção. Quando precisa de fazer um grande jogo, por exemplo, enfrentou o Brasil nessa última Copa, jogou nada. Enfim. Mas ela não tá no nível dessas aqui, né? Arábia Saudita, Tailândia, etc. Certo? Croácia, cara. A seleção croata, eu acho que ela tem... Ela ainda, obviamente, depende dos seus jogadores mais velhos. Eu acho que é natural que isso aconteça. Mas você vê uma geração... Tudo bem que ela não tem... Eu acho que o Modric tá aposentado. Acho que o Modric aposentou da seleção. Mas ela tem uma geração com o Guardiola, que tem o Kovacic ganhando nível... Claro, já é da geração mais antiga. Mas o Kovacic ganhando titularidade agora no Manchester City. Você tem alguns jogadores aí, porra, como o próprio Livakovic, que foi importante na última Copa do Mundo, o Pazalic. Tem jogadores surgindo que tem algum nível. Eu tenho dúvida. Eu agora tô na dúvida e eu acho que o Modric não aposentou. Porque eu não li nenhuma notícia disso. Eu acho que não aposentou. Mas ainda tem o Modric, etc. Pra Copa do Mundo, eu acho fraca. Mas pra hoje, eu vou colocar como uma possível surpresa. Porque tem algum talento ali que pode ser... Pode ser aproveitado em algum nível, né? Mas não acho que tá nesse nível. Aliás, aqui tem uma categoria que é boa, mas não tá bem. Que é tipo, tem talento, mas não está jogando bem. Certo? O Equador, eu acho que vai pra possível surpresa. Acho que tem algum talento à sua disposição. Principalmente o Kendry Paz, né? Mas ainda é muito novo a se desenvolver. Mas eu... Eu... Eu ainda acho que é uma seleção que não tem talento pra gente dizer que ela é uma seleção boa. Acho que é uma seleção que ela... Que ela tem uma possível chance de surpresa, mas nada demais. Alemanha, eu acho que é a primeira que eu vou dizer aqui que ela é boa, mas não tá bem. Apesar de uma Eurocopa que talvez tenha sido competitiva, minimamente competitiva, vai. Não dá pra dizer lá nada muito diferente do que competitiva. Porque tem ali, vem seleções mais fracas, Escócia e Hungria, mas empata com a Suíça. Tira a Alemanha e acaba caindo pra Espanha. Mas eu não consigo dizer que a seleção Alemanha, ela tá bem. Ela não tá bem. Eu, nesse momento, não acho que a seleção Alemanha tá bem. Mas é aquilo. Tem talento e pode surpreender. Chega numa Copa do Mundo, ela é muito forte. Aqui, cara, eu acho que tem algumas seleções que a gente vai botar no posto pra o famoso Segura pra 10. Que é a Alemanha, que é a Espanha. E eu, apesar de eu ter achado a Euro da França abaixo, eu vou colocar a França aqui pra essa disputa mais lá na frente. Acho que é uma disputa que a gente consegue colocar a França dentro ainda, porque tem muito talento, né? É uma seleção muito forte a nível de talento. Então, eu vou colocar a França nessa briga aqui. Não fez a final da Euro, porque perdeu pra Espanha e a Espanha vem jogando demais. São as únicas três, tá? Que estarão por aqui. A Bélgica, cara. Eu acho que a Bélgica é aquela seleção que, assim, se você falar legal, a Bélgica fez uma grande competição na vida dela. Que foi a Copa do Mundo de 18, assim. Que é uma Copa do Mundo que fez, levou esse time à semifinal da Copa do Mundo. Mas é uma seleção hoje com menos talento. Menos do que tinha, apesar de bons nomes, né? Trossard, Doku, Openda, Chile, mas não é aquela seleção que voava naquela Copa do Mundo. Com Courtois, com Kompany, com De Bruyne. Então, assim, eu vou colocar como possível surpresa. Acho que a Bélgica caiu um nível pra possível surpresa. Acho que a seleção brasileira é a mesma coisa da Alemanha. Ela tem talento. É um time que tem talento, mas tá muito mal. Acho que ela tá bem pior do que a Alemanha nesse momento. Acho que nem se compara. Acho que o Brasil tá pior do que a Alemanha a nível de trabalho. Gente, o trabalho é muito ruim nesse momento. Mas ela tem talento. Ela é uma seleção boa, mas que tá mal, né? No final das contas. Camarões. É uma seleção, cara, assim... Que... Ela já teve muito talento. A geração ali do Eto'o, etc. Foi uma seleção que tinha muito talento. Mas hoje em dia é uma seleção com bem menos talento. Acho que o principal cara acaba sendo o Onaná. Tem o Embelmo, que joga na Premier League também. Tem o Ang Sa. Ah, mas nada muito que fuja disso. Eu vou colocar a seleção camaronesa como fraca, assim como a seleção canadense. Que tem ali o Alfonso Davies. Não pode muito disso, né? Jonathan David. Mas nada muito fora da curva. A seleção colombiana, cara... Eu coloco essa seleção colombiana como uma possível surpresa na Copa do Mundo. Acho que ela tem talento pra formar um time forte. O time titular é forte. Você tem o Luiz Dias. Você tem o próprio Lerma, que joga na Premier League. Você tem o Caicedo, que joga no Chelsea. Você tem o Duran, que agora meteu o gol contra o Bayern de Munique na Champions League. Você tem jogadores ainda no nível daqui, que são importantes. John Arias, que pode ser importante. O Richard Rios pode ser importante. Eu acho que é uma seleção forte. Acho que é uma seleção que pode chegar na Copa do Mundo como uma possível surpresa. A Costa do Marfim eu coloco como uma seleção muito fraca. Não tem muito... Pra quem viu a seleção da época de Drogba, pra quem viu a seleção na época que era um time muito bom, né? Que tinha Colo Tio Rê, que tinha Ea Tio Rê, que tinha Drogba, que tinha Eboê. Hoje é uma seleção muito fraca, assim. Muito fraca. Você tem alguns jogadores, por exemplo, o Joe Mandê do Sporting com certo hypezinho, mas nada fora disso. A Dhingra indica... A Dhingra do Brighton indica da Roma. Você tem o Cossunu da Atalanta, que esse é ainda, mas agora tá jogando na Arábia. Enfim, é um time fraco pra mim. Não vejo com grandes categorias de resolver na Copa do Mundo, não. A Dinamarca é sempre, pra mim, uma incógnita. Eu acho uma seleção fraca que, em poucos momentos, a gente traz a Dinamarca... A gente acha que a Dinamarca vai, mas no final das contas ela nunca vai. Verdade que ela nunca vai e eu acho que é uma seleção, hoje, fraca no nível dessas aqui. Talvez eu até vou baixar Camarões. Talvez pudesse subir até a Cossa do Marfim pra Copa do Mundo, porque eu acho que os caras vão... Podem se desenvolver, mas vou colocar por aqui, cara. Seleção muito fraca. A seleção dinamarquesa, eu ainda acho... Ainda tem... Você ainda pode dizer, porra, tem o Hoiland, tem o Hoiberg. Você tem alguns jogadores de maior destaque, assim, há mais tempo. Talvez eu pudesse até... Eu vou subir a Cossa do Marfim, vai. O Egito, cara. O Egito tem Salah, mas nada mais do que isso. É uma seleção que tem um certo domínio dentro da África, né? É a maior vencedora de Copa Africana das Nações. Ela tem sete títulos, mas eu não vejo com grande força, assim, não. Vou colocar a seleção egípcia como fraca aqui, junto com Camarões. Por aqui, eu vou colocar a Cossa do Marfim um passinho acima, mas nada muito fora disso. Escócia, acho Escócia muito fraca, apesar de Robertson os da vida. Acho fraca, muito fraca. Gana, acho muito fraca. A Holanda, cara. Eu vou colocar a seleção holandesa. Apesar de, recentemente, termos tido um Holanda e Alemanha. Acho que foi 2x2. Eu até estou procurando aqui. Acho que teve um Holanda e Alemanha, recentemente, que foi 2x2. Mas eu acho que a seleção holandesa, ela... Eu gosto mais dela do que da seleção alemã. Então, eu vou colocar aqui uma... Vou colocar junto. Boa, mas não está bem. Está bom também, né? Não vai gastar muita energia, não. Acho que ela está... Não, a Holanda está um pouquinho melhor. A Alemanha está melhor que o Brasil. Vou subir as duas e vou deixar o Brasil sozinho aqui. Seleção húngara. Acho que é a seleção fraca. Tem Soboslai ali, mas nada mais fora do que isso. Tem coisa, gente, que pode ser aproveitada, mas Soboslai e nada mais. Cara, a seleção inglesa, assim, ela é... A seleção inglesa é aquilo, mano. Ela vai a todas as semifinais. Ela vai... Eu vou até trocar aqui para... Boa. Vou botar como boa seleção. Talvez eu até troque o nome disso aqui depois para Brasil, né? Não está bem. Eu vou botar a Inglaterra aqui. Beleza, ela é uma boa seleção. Está sempre competindo. Não tem muito talento. Fez final de euro agora. Mas não é um negócio que me encanta. Mas vou colocar aqui junto. Certo? Seleção iraniana. Eu tinha uma expectativa bem grande na seleção iraniana na Copa do Mundo. Mas acho que é uma seleção fraca. Acho que tem uma certa... Tem uma certa força aqui e tal, mas... Vou colocar como fraca. Só tem uma certa força, mas nada mais do que isso. Junto com o Grier aqui. Norte-irlandesa muito fraca. Tem Jamal Lewis, do São Paulo. Irlanda muito fraca. Islândia muito fraca. A Itália. Vou colocar junto com o Brasil. Vai ser aqui, ó. Brasil e Itália. São seleções boas, mas realmente elas não estão bem. Acho que eu vou colocar aqui junto. Aliás, antes de eu continuar e ir para a reta final desse vídeo, o QR Codezinho está aqui, tá? Está lá do lado. Lá ali embaixo. Para você virar membro do canal, você pode virar membro do canal aí. A partir de R$1,99 por mês, você vira membro do canal e ajuda o canal a ficar cada vez mais forte financeiramente falando e trazer coisas novas por aqui. Se você não puder ajudar financeiramente, deixe seu like e se inscreva no canal, tá bom? Vou tirar o QR Code, mas está no link aqui da descrição do vídeo para você clicar e virar membro. E tem um botãozinho Seja Membro também, certo? É, Japão. Acho que a japonesa, para mim, é a principal surpresa que podemos ter aqui, a seleção japonesa. É uma seleção que tem uma geração muito boa, apesar de que na hora H, a seleção japonesa sempre dá a famosa pipocada. A seleção japonesa entrega muito na hora H, mas eu acho que é uma possível surpresa. A seleção é muito boa. Tem jogadores muito bons de Premier League, por exemplo. O Mitoma, né, no final das contas, é o que mais chama a atenção. Mas, por exemplo, você tem o Doan, que fez uma boa Copa do Mundo na última Copa do Mundo. Você tem o Cubo, você tem Minamino, você tem Camada. Você tem alguns jogadores que chamam bastante atenção. Você tem o Endo, que estava no Liverpool. Então, assim, tem jogadores que chamam atenção. Tem o Sugavara. Conhece o Sugavara? Está lá também. Seleção Paraguaia, cara. Eu, de verdade, acho que a seleção paraguaia é uma seleção muito fraca no que ela apresenta. Mas, em talento, eu acho uma seleção fraca só. Não acho a seleção muito fraca, não. Você tem alguns jogadores que você pode aproveitar alguma coisa dali. Por exemplo, você tem o Gustavo Gomes no Brasil, que pode ser importante. Você tem, por exemplo, no cenário europeu, você tem o inciso do Brighton, Almiron. De Premier League, você tem o Sosa. Você tem o Vila Sante. Você tem o Juliano Alonso no Brasil também. Você tem o Alderete na Espanha. Então, assim, a nível de talento, eu acho ela fraca. Mas o futebol que é apresentado é muito ruim. Muito ruim. Eu acho que vai melhorar, tá? Eu acho que esse futebol vai melhorar até a Copa do Mundo. Eu acho que Paraguai vai para a Copa. Então, eu vou colocar aqui como uma seleção fraca. Eu acho melhor que a Costa Rica, por exemplo. Apesar de que na Copa América a Costa Rica foi melhor do que o Paraguai. Seleção Polonesa. Acho uma seleção fraca também. Tem ali Lewandowski, etc. Tem o Zielinski. Mas nada muito fora disso. Eu acho que a seleção fraca. Acho que a seleção portuguesa boa, mas não está bem. Vai junto aqui. Brasil, Itália e Portugal. Eu acho que a seleção portuguesa muito boa. Mas em grandes competições nunca aparece, né? Nunca entrega. Assim, é... Caras como Rafael Leão na seleção não conseguem entregar, etc. Eu vou colocar aqui no boa, mas não está bem. Romênia eu acho muito fraca. Rússia eu acho muito fraca. Chile muito fraco. Peru muito fraco. Isso aqui é Sérvia, né? Acho que a Sérvia é fraca. Tem algum talento ali que pode chamar a atenção, mas ela é fraca. A Suécia é a mesma coisa. Fraca, mas nada muito fora disso. Suíça é fraca também. A Suíça é ao contrário, né? Nas grandes competições ela consegue entregar até mais do que a gente imagina dela. Acho que ela é fraca. A Turquia, cara, eu tenho dúvidas aqui. Eu vou colocar a Turquia como uma possível surpresa. Eu até tinha uma expectativa até maior na Turquia recentemente. Mas, pô, eu acho que tem jogadores. Você tem o Tchalhanoglu, que é um bom jogador. Você tem o Arda Guller. Você tem o Hildes, da Juventus. Você tem algum talento ali. O Coxo, no Benfica. Eu acho que vem aí, o Tchalhanoglu ainda aguenta mais alguns anos, a boa geração turca. Já que a gente falou lá atrás da boa geração belga, eu acho que vem aí a boa geração turca com alguns jogadores de relevância, tanto dentro da própria Turquia, mas também na Europa de maneira geral. Então, eu vou colocar aqui como uma possível surpresa a Turquia. Eu acho a Ucrânia, no máximo, fraca. Acho que é uma seleção, hoje em dia, se você olhar assim, talento muito pouco, né? Muito pouco da Ucrânia. Tem o Trubin, tem o Dovib, tem o Sudakov, Mudrik. Mas, assim, não me pega tanto assim. Mas, vou colocar aqui no fraca. O Uruguai é uma boa seleção. Seleção muito boa. Valverde, Ronaldo Araújo. Você tem bastante talento. Acho que chega bem aqui a seleção uruguaia, mas não está no nível dessas aqui, né? A seleção venezuela, venezuela não, venezuelana eu vou colocar aqui como fraca, mas um fraca aqui à frente, sabe? Uma seleção fraca que poderia ser uma possível surpresa. Tem uma geração boa, a seleção venezuelana, poderia jogar um pouco mais aqui. A estadunidense, cara, ela é fraca, né? Mas, eu vou colocar como muito fraca também. E, assim, tem até um certo talento, mas nunca joga porra nenhuma. Verdade é essa. Finlândia é muito fraca, Grécia é muito fraca. México eu vou colocar como uma seleção fraca. Eu vou botar os Estados Unidos como fraca também, vai? Vou colocar aqui os Estados Unidos e México. E a seleção norueguesa eu vou colocar como uma seleção que ela pode surpreender. Porque, bom, tem Haaland, tem... Apesar do início não ter sido dos melhores, né? Nesse ciclo. Mas tem Haaland, tem Odegaard, que eu acho que pode ser importante. Tem Sorloff, que está agora no Atlético de Madrid. Tem alguns jogadores de destaque. Rierson. Você tem jogador de Premier League. Então, você tem o Berge, né? De Premier League, que está sempre por lá também. Enfim, você tem alguns jogadores que eu acho que podem surpreender. Se chegar numa Copa do Mundo, podem enrolar. E eu vou criar outra categoria aqui, ó. Below. Vou colocar um rostinho aqui, ó. Vai ser a categoria... Segurou para o 10, né? Segurou para o 10. E a categoria melhor do mundo, certo? Essa aqui fica amarela. E a de baixo fica cinza. Quase foi lá, mas não foi a melhor do mundo. Assim, olhando hoje, pelo que foi apresentado recentemente, pelo talento que tem à disposição, pelo projeto que tem, eu acho que a Espanha é a melhor seleção do mundo. Se jogar hoje Espanha e Argentina, eu acho que dá Espanha. E acho que a Argentina está um passo à frente da França. E acho que mais ou menos essa ordem aqui. Eu vejo o Brasil mais ou menos como uma sétima força nesse momento. Brasil, Itália e Portugal dividindo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O Brasil como uma oitava força, junto com Itália, com Portugal. Acho que é o que o futebol brasileiro tem apresentado nesse momento. Certo, meus amigos? Deixe seu like, se inscreva no canal. Bota aí o que você concorda, o que você discorda. O debate é sempre muito importante. Eu acabei passando por algumas seleções mais rápido. Posso ter cometido algum equívoco aqui. Mas deixa aí nos comentários também. Quero saber a sua opinião. Deixe seu like e se inscreva no canal também. Beleza? Beijo nas crianças. Tamo junto. Valeu.